Me chamo Wanda Oliveira, tenho 37 anos, sou natural de Castanhão, Pará. Sou soldado na Legião Estrangeira, tenho a função de cabo-chefe, uma função que não existe no Brasil, no Exército Brasileiro ou nas Forças Armadas Brasileiras. Uma função entre o sargento e o cabo. Sou militar na Legião Estrangeira Francesa há quase 7 anos, em 16 de junho de 2013, dia do meu aniversário, saí de Castanhão em direção à França, sem saber falar nada de francês, sem ter nenhuma experiência de viagem internacional, em busca de um sonho, que era de ser militar na Legião Estrangeira Francesa. A Legião Estrangeira Francesa foi criada em 1831. A intenção de criar a Legião Estrangeira Francesa era não derramar sangue francês. Nós somos 148 nacionalidades diferentes, e a França é o único país que conseguiu manter uma Legião Estrangeira. É muito incrível como a gente consegue viver com pessoas de países, de culturas diferentes, 24 horas por dia. Na Legião você aprende a falar a língua que você quiser, só não aprende se não quiser, porque você vive constantemente com pessoas que falam línguas diferentes. Eu achava que Madagascar só existia no desenho animado, né? Quando eu cheguei na Legião, que eu fui descobrir que Madagascar realmente existe, e que eu tinha um colega que morava no mesmo quarto que eu, que era de Madagascar. Eu conheci a Legião Estrangeira em 2002, quando eu estava no Exército Brasileiro. Servia o 2º Batalhão de Infantaria de Selva em Belém. Apenas em 2013 que eu decidi mudar completamente minha vida e seguir meu sonho. Eu cheguei na Legião, fiz todos os testes físicos, médicos, psicotécnicos. Doze ou treze dias eu passei fazendo testes. Quando fui aprovado, eu fui para a formação básica, que dura quatro meses. E essa formação te dá o direito no final de escolher o regimento que você quer ir, se você ficar bem colocado. Mesmo assim eu tive a chance ainda de pedir o regimento que eu queria. Eu queria ir para o regimento de paraquidista, 2º REC, ou 2º Regimento Estrangeiro e Parachutista. Eu tive a oportunidade de cair na 4ª Companhia de Sniper e Destroitor, ou seja, tudo que é explosivo e sniper. Eu fui para a formação de explosivos e passei três anos nessa companhia. Na 4ª Companhia eu tive a oportunidade de participar de uma missão no Centro Afrique, ou seja, na África Central. Uma missão muito perigosa e que me trouxe uma experiência muito grande. Existem várias missões na França, algumas missões são internas, missões de controle de antiterrorismo, que funcionam em Paris e em outras grandes vilas da França. E existem as missões exterior à França, na África e no Meio Oriente. Dentre elas, eu já estive em Abu Dhabi, já estive na África Central, Nigéria, Mali, com missões demoradas, 4 meses, 4 meses longe da família, 4 meses de muito pesado, muito equipamento. Mas a gente treina para isso e evita o mínimo de perda. Desde que eu estou na legião, nós tivemos pouca perda. Faz sete anos tivemos poucas, eu digo assim, da legião, poucas mesmo. Algumas foram acidentes, algumas foram inevitáveis. Mas em relação, por exemplo, entre a legião que está no Meio Oriente ou um soldado da Polícia Militar no Rio de Janeiro, a proporção é muito, 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 muito diferente. O Rio de Janeiro causa muitas vítimas. Eu, quando eu vim, eu vim sem esperança nenhuma de ficar, nem peso eu tinha para entrar. E pessoas que estavam comigo, eu digo, esses caras entram, eles são bons, eles militares, eles eram forças especiais no país dele, e alguns desses caras voltaram e eu acabei entrando. A legião, ela tem os critérios dela, que ela não diz a ninguém. Você tem que vir, fazer os testes, e se for aceito, continuar. Se não, bye bye. A única coisa que coloca um pouco de barreira para a legião, principalmente para quem já foi militar, é a questão da língua, da cultura, outro país, lógico. Para quem já foi militar no Brasil, sabe como é, sabe que tem que obedecer regras, sabe que tem horários, sabe como é a vida militar, sabe como funciona. Não muda nada. Cara, às vezes tem gente que me manda mensagem no Face ou no Instagram, dizendo, ah, eu quero sair do Exército Brasileiro, ah, eu quero sair da PM, porque é isso, é isso, aquilo. Você só vai trocar de país. O Exército, a polícia, é igual em qualquer lugar do mundo, cara. Nós vivemos no quartel, não temos faxineira para fazer nossa... É nós mesmos que temos que fazer isso, é a gente que tem que limpar quarto, é a gente que tem que fazer comida. É assim que funciona aqui. Para quem está pensando em vir para a Legião, existem algumas coisas que você precisa pensar. Primeiro, Legião é para quem não tem família. Não tem família, quando eu digo não tem família, não é casado. Não tem vínculo com esposa, com filhos, isso. Porque se você vir como, na minha situação, como eu, tinha duas filhas, tinha um relacionamento, vai ser bem complicado, você não consegue se concentrar na tua vida profissional, sendo que a tua família está longe de ti, do Brasil. Para as pessoas que são casadas, eu aconselho, cara, continua a tua vida, porque vai ser difícil e esquece, não tem como, ah, eu vou levar a minha família, isso não existe para a Legião. Em menos de cinco anos você não pode fazer isso. Tem gente que faz? Faz, mas é proibido, se for pego... Eu tenho uma outra família, tenho um filho, que certamente vai falar português, que já esteve no Brasil. E eu sinto muita falta do Brasil, do Castanhar, das coisas que eu vivi, dos amigos. Hoje, me sinto profissionalmente realizado, minha vida pessoal realizada. Meu filho, quando nasceu, eu estava no Marí, em missão, e a primeira vez que eu vi meu filho, ele tinha quatro meses. Foi a primeira vez que eu vi meu filho. Eu não sei dizer se eu faria tudo de novo. Talvez eu fizesse quando eu penso que eu tenho meu filho, quando eu penso que eu tenho a família que eu tenho hoje. mas tenho o outro lado das minhas filhas no Brasil também, minha família, tudo. Não importa onde você esteja, o que importa mesmo é a sua vontade, é o seu sonho, é o querer, é o dizer eu vou e eu vou conquistar.